O deputado federal cassado Deltan Dallanol deposto por uma hora e meia na Polícia Federal. A audiência começou por volta das 11 horas da manhã. O parlamentar respondeu a todas as perguntas. A defesa diz que você pedirá acesso ao arquivo do caso. O inquérito Deltan investiga declarações em entrevistas, quando acusou os ministros do TSE de revogar seu mandato em troca a uma vaga no Supremo Tribunal. Ao ser confrontado com as declarações, Deltan afirmou que está protegido pela imunidade parlamentar, segundo a UOL. Os advogados de Deltan dizem que pedirão a investigação completa em nome da transparência e do interesse público. O processo é conduzido confidencialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo os advogados, não há razão para o segredo, pois são declarações públicas da Semana de Deltan. A investigação é baseada na declaração Deltan à Folha São Paulo, na qual ele acusou o ministro Benedito Gonçalves defender sua revogação em troca a uma vaga no STF. No programa Roda Viva, o deputado revogado repetiu a Ila, Sema apresentando qualquer prova. O deputado revogado afirmou que o TSE criou uma inelegibilidade. Na sexta-feira, ele apelou ao Supremo para derrubar a decisão do Tribunal Eleitoral. Essas pessoas querem se vingar, o sistema quer vingança. Deltan Dallagnol. Em Roda Viva as chances no STF são remotas. O TSE entendeu em 16 de maio que Deltan cometeu e eleitoral ao renunciar ao MPF para impedir que os processos fossem concluídos. Em caso de punição, o ex-advogado poderia se tornar inelegível e não competiria nas eleições 2022. Em apelação ao Supremo, os advogados de Deltan tentam reverter a cassação com o argumento de que das 15 representações que ele enfrentou como promotor, nenhuma tinha uma impressão sancionadora. Ou seja, eles ainda não se tornaram um processo administrativo disciplinar. O apelo de Deltan, no entanto, deve enfrentar a resistência no Supremo. O caso foi distribuído ao ministro Dias Toffoli, que já chamou o desempenho da extinta força-tarefa do Macau do século XXI. Uma liminar que suspendeu os efeitos do julgamento da TSE, no entanto, precisaria ser encaminhado no plenário. Nesse caso, Deltan começaria com três votos opostos a Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Nunes Marques fazem parte do TSE e votador evogar o mandato do deputado.